Oi, eu sou a Larissa, faço parte da FJTAU de São Bernardo. E hoje eu vim falar pra vocês de uma live que me ajudou muito. O que foi a live que o Visto Celso falou sobre a pessoa inteligente e a pessoa sábia? Pra que você não venha sofrer. Pra que você não tenha que passar por aquilo que a Júlia passou, que eu passei. Então, é pra gente evitar problemas. Isso é questão de inteligência. A pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Enquanto a pessoa sábia não precisa passar pra poder aprender. Se você gostou desse tipo de conteúdo, fica ligadinho na live e nas nossas redes sociais. Aqui no Instagram é arrobaoficialfju, Facebook e Youtube, Força Jovem Universal. É isso, gente. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho